Viva-me alto, meu nome é Ruben Branco, eu sou a Stand-Up Comedian e no vídeo de hoje vamos ver tudo aquilo que aconteceu no terceiro episódio dos Morangos com Açúcar. Este episódio começa com a tia da protagonista a dar de comer à irmã mais nova dela, à bebé. Aviãozinho para a tia Marília. Ah, vai um aviãozinho, vai um aviãozinho. Até que ela diz isto. Outro aviãozinho para levar esta canalha toda para vai que os parta. Porque a tia não gosta deles. Porquê? Porque estamos a falar de uma série com adolescentes e por isso é impossível haver sequer uma família funcional. Ou então é do tempo. Porque o gajo está à procura do Udi de Cabo Verde mas ela está de calções no meio da rua. Por isso das duas uma, ou o gajo é muito feriurento ou ela é muito caliente. Ou então é porque ninguém reparou nesta merda. Se faz sentido, não. Mas está tudo, vida que segue. E ela saiu de casa, porquê? Porque ela vai meter o lixo fora. Esqueci-me das minhas chaves em tua casa. Aí senão quando surge Santiago que depois de lhe dizer, é pá, desculpa lá que eu esqueci-me das chaves em tua casa, diz-lhe isto. Sentido um bocadinho estranho? Não, não, não. Sentiste-te estranha? É, realmente não faz sentido. Pá, até parece que ela tinha acabado de acordar drogada sem saber como é que tinha chegado a casa e porquê é que tu estavas deitado ao lado dela. Não, realmente, realmente esquisito é. É uma pena porque eu estava a torcer pela Olivia e pelo Miguel. Vocês não? Ah, esta voz off. Que afinal, é uma besta. E finalmente temos um momento que eu já tinha visto muito nas redes sociais. Que é o quê? Que é quando a Gabi está a chorar na casa de banho. Ou a cagar na casa de banho. Um dos dois ela estava. Mas ela está a sofrer por uma coisa séria. Que é um boato que foi espalhado acerca dela. Alguém lançou um boato de que eu compro seguidores. Imaginem a Margarida Corsair a só ter seguidores indianos. E isso a mim nem me espantava. Não é por uma questão de eu achar que a Margarida Corsair precisaria de comprar seguidores. É só porque na Índia as vacas são sagradas. Ruben, simpático. Mas qual é que é a verdadeira preocupação? É que podiam-lhe suspender a conta do Instagram. E vocês lembram-se do que aconteceu com a Constância? Já suspenderam-lhe a conta do Insta. E eu conheço essa dor. Porque eu tive estresse no Instagram ainda na sexta-feira. Tive uma piadinha e entretanto o meu Instagram ficou impossibilitado de ser mostrado a pessoas que não me sigam. Por isso já agora se me puderem seguir no Instagram eu agradeço o vosso apoio. Esta cena eu gostei muito porquê? Porque é uma cena moderna. É uma cena atual. Porque elas sabem que está muito na moda a Fórmula 1. Então parecia que a Gabi estava parada numa pit stop e a malta estava todo ao lado prontinha para lhe trocar os pneus. Depois temos o Miguel e o Duarte no carro. O Miguel vai com a prancha, né? Porque o gajo faz surf. Então tem de andar sempre com a prancha atrás. Estava bem incomodado. É, pá, não sei o quê. Porque ela já não me responde às mensagens. Ela devia não me responder às mensagens. Porque eu andei à porrada. Devia ter andado à porrada. Eu ando à porrada, mano. Bem, parece que foi uma batalha campal. Mas não foi isso tudo também. Agora nem ela não responde às mensagens. Mensagens? Tu conheces a miúda de 5 minutos? Pois é, Duarte. Tens toda a razão. Porque aliás, quando nós conhecemos alguém há pouco tempo, essa pessoa não nos responde às mensagens. Que desculpa do caralho. Mas comigo também foi igual. Por exemplo, eu só comecei a falar com a minha namorada e três meses depois estávamos a viver juntos. É, é normal. Só que esta questão dos seguidores da Gabi que estávamos a falar há pouco é mesmo uma questão importante. Tu és uma influencer séria. Trabalhas com o Tomarca todos os dias. Já vi que já está aqui. Ainda por cima compra seguidores. Sim, é contigo que estou a falar. O que faz estuda? Muita informação nesta cena, pessoal. Primeiro, eu acho muita graça ao conceito de influencer sério. Que é um bocado paradoxal. Se não sabes o que é paradoxal, possivelmente é que tu achas que alguns influencers são sérios. E depois adoro que a Luana passa lá atrás e começa a mandar vir. Então ia sair que compra seguidores, pá. Como se esta merda fosse importante. Não é. Aquela acha que enganou os outros. Comprar seguidores. Sinto a maior influência. Mas isso não te moda-te? Não. Estou só com a tua conta. Então podes te concentrar naquilo que é importante? Pá, finalmente, a nossa voz off é alguém com bom senso. É alguém que diz, pá, mas isso não interessa. E não interessa. Agora ela é importante. Isso não. Foda-se. Aqui vocês têm de decidir se a voz off é uma grande besta que manda boquinhas para tudo o que acontece. Ou se está genuinamente preocupada com o desaparecimento de uma miúda. Ou então é bipolar. Aí também justifica as duas atitudes. Quem é o Woody Destrius? Eu acho que é o Duarte. E eles se contam a falar da Carol. Mas quem é que será o gajo do Woody? Eu acho que é o Duarte. Lá está. Lá está, meu puto. Estás a pensar bem. Eu acho que é o Duarte. Há provas? Não. Mas eu acho que é. Porquê? Foda-se. Não há motivo. Somos jovens. Acusamos pessoas sem motivos nenhum. Estás a pensar bem, Duarte? E a voz off, como tem aquele podcast, decide, pá, vamos tentar perceber o que é que aconteceu à Carol. Vamos convidar ali o Zé Tó. Zé Tó, anda lá à casa a gravar o podcast. E o gajo disse, com certeza. Vamos ver a cena do podcast depois, porque vai ser importante. O que foi? O que é que agora finges que não me vês? Não, estou atrasada para as aulas. O que é que foi? O que é que se passa? Diz-me. O que também é importante é o encontro do Miguel Collive à porta da escola. O Miguel tendo a falar com ela, ela caga-lhe na boca. Eu estava a tentar defender-te, quer dizer, dance. Grande defensor na esquadra, tu. Desculpa. E ela está muito chateada, pá, porque imagina, eu estava drogada. Como estava drogada, não tinha noção do que estava a fazer, por isso eu ia comer um gajo, tu o impediste, por causa disso houve merda, pá, mas tu és um burro. Não, pá, para cá se faz sentido, faz. Eu acho que nós devíamos acabar isto. Isto o quê? Não, não, atenção, isto o quê? Pergunto eu. O que é que há entre vocês? Mas em algum momento me disseram que havia alguma coisa entre vocês. Até onde eu sei, ele estava com a Gabi, houve um afastamento, mas entre vocês só houve um beijo com sabor a MD. Mais nada. E este episódio é especial porque tem a prova de surf. Pode ser que se despache a merda do surf e nunca mais falo dele. E a malta está toda na praia, veio a prova, está lá a miúda do podcast. Está quase quase a começar a primeira roda do torneio de surf de Quercavelos. Ai, tu gritas para o microfone a gravar o podcast, porra, deve ser bem confortável de ouvir. Olá, malta, sejam bem-vindos a mais um episódio. Peço imensa desculpa a toda a malta que está a reagir a isto com fones. A malta devia estar a ouvir isto e ficou assim. Começa o concurso de surf. Os gajos lá, ai, meu Deus, como é que vai ser? E o Miguel cai da prancha. Que é uma merda que nem costuma acontecer no surf, a malta cai da prancha. E a Olivia vai a correr, para o pé do gajo, ai, mas tu estás bem, não te magoas. E ele, sim, mas eu vou voltar para a água. Não, por favor, pense em nós, não vá. Pá, calma, ele vai voltar para dentro da água para fazer surf. Não é como se ele tivesse a entrar numa casa a ardei para salvar um cão, ou um gato. Eu entrava numa casa a ardei para salvar os meus gatos. Possivelmente quando saísse ficava era um cheiro de bacon que não se podia. Depois nós vemos que a Gabi está a perder muitos seguidores no Instagram, já baixou dos 10 mil. E então ela criou um plano, que é o quê? Gato. Ela depois faz um story e diz, pá, malta, encontramos este gato bebê, não abandone animais. Malta, acabámos de encontrar este gatinho bebê ali em cima, ele deve ter trepado com medo. Ele deve estar cheio de fome e com frio, ele está muito assustado. Não abandonem os vossos animais. E no fim do story aparece a dona do gato. Olha elas a fugirem da velha, aparece a velha dos Simpsons. Corta para a loja da tia da Olivia, onde aparece o Santiago. Porque sinto que não terminámos a conversa hoje de manhã. Por mim era isto, todos os episódios e um gajo diferente lá à loja. É do teu irmão? Espera aí, espera aí. Então mas ela não viu isto no final do último episódio e no sexto da roupa? Como é que o gajo tem o Woody? E para toda a gente isto é o Woody, da pessoa que estava no vídeo com a Carol. Por sei que deitaste ao lixo. Ah, espera lá, espera lá, espera lá, porra. Foi isto que deitaste ao lixo, ok. Então ele estava assim, escondido atrás de um poste, viu a Olivia a sair de casa, foi ter com ela, disse, aí dá-me a chave, aí obrigado, estava as boedas esquisitas só porque acordaste trugado. Basou, a Olivia meteu a cena no lixo, foi para casa e ele voltou para o caixote para ver o que é que ela meteu no lixo. Por acaso era o Woody. Imagina que era tipo pensigênicos e o resto do jantar do dia anterior. O gajo não tinha forma de saber. Ou seja, sempre que ela foi meter merdas ao lixo, ele entrou no contentor, lá para dentro, para ver o que é que ela tinha deitado fora. Faz sentido. Não sei porque é que ele fez isto, mas sei que o Santiago sabe quem é que fez mal à Carol. Porque ele explica a Olivia que quem fez isto foi o Duarte. Porque o Duarte queria a Carol, a Carol já não queria o Duarte. E ela não passou o tempo todo com o Duarte. Então eu passo o tempo todo com o Zé Maria. Instala-se a pergunta. E o Miguel sabe que foi o Duarte? Claro que sabe. Isto é uma acusação grave. E é fácil de tirar isto a limpo. Porque a Olivia, se fosse uma pessoa normal, pegava... Tô, Miguel, olha, nem sabes. Diz-me uma cena. Tive aqui o Santiago na loja da minha tia. Sim, onde tu estiveste no episódio passado. Olha, ele está-me a dizer que o teu irmão é que é o responsável por libertar a sextape da outra miudita que desapareceu. Ai, é mentira. Ai, ele só está a dizer isto porque me quer comer. Ah, está bem. Olha-te, Santiago, afinal é mentira. Pronto. Mas isto não interessa. O que interessa foi o que eu disse há bocado. Que ia haver um podcast em que eles iam confrontar o outro Zé Tó, que eu esqueço-me sempre do nome do puto. Há o Beto. Sobre o desaparecimento da Carolina. Achas que nos consegues dizer alguma coisa que ajuda a desvendar o mistério do rapaz do Woody? E eles estão lá a conversa e dizem pá, nós sabemos que estiveste com ela em Ibiza. Sim. E o gajo, sim, mas estive eu e teve bué da gente. Nós sabemos. A Carol esteve com toda a gente. Sim, eu sei. Trocam ali duas ou três frases e ele diz, vamos embora. Você é uma grande palhaçada, o quê? Adiantou pá caralho. Pá caralho. Pá caralho. E entretanto, a Olivia confronta o irmão e diz, tu e a Carol. E ele assume que se enrolou com a Carol. Se eu estive com ela, se me enrolei com ela, sim, enrolei-me com ela. Eu começo a achar que sou eu é que ainda não me enrolei com a Carol. Conta-me tudo. Esquisito. Se eu estivesse a falar com a minha irmã e lhe dissesse, olha, enrolei-me com esta gaja que por acaso é a tua amiga. E ela dissesse, conta tudo. Eu ia dizer, é melhor não. Não é? Porque é esquisito. Estava a falar disso com a minha irmã. Eu acho. E entretanto, a Olivia pergunta, olha lá, mas tu não viste nada. Alguém acabou por nos falar. E tu não viste nada, não? Só falta o gajo dizer, filhas mamas. Mas o gajo diz, eu tenho a certeza que foi o Duarte. Imagina, eu acho que é o Duarte. Tudo aponta para o Duarte. Porquê é que deveria ser o Duarte? Quer dizer, eu tenho a certeza que é o Duarte. Tudo neste episódio está assim. Duarte, Duarte, Duarte. Eu tenho pensado naquela ideia que falámos há uns tempos. Experimentámos um trio. O Duarte. E tá, até este que estão a falar de fazer homenagem, a miúda está-se a cagar e só pensa. É o Duarte. O trio com o Duarte. O Duarte é o meu domínio. Diz, é o Duarte que vai fazer homenagem? Não, é o Duarte responsável pelo desaparecimento da Carol. Porque ele conseguiu fazer com que a miúda desaparecesse. É o Duarte Copperfield. Esta mais de 80% não chega lá. Não faz mal, vou mantendo o vídeo. Mas qual é que é o verdadeiro motivo? Desculpa lá que eu não ouvi bem há bocado. Qual é que é o motivo para tu achares que foi o Duarte? Para ele conseguir lançar o vídeo? O Duarte está sempre nos computadores. De certeza que foi ele que mandou o vídeo da Carol. Aqui eu não sei se é mais gíria ela de ter-lhe cagado na boca em relação à homenagem. Se é o facto de ser uma adolescente de hoje em dia a falar de um colega como se fosse o Rui Veloso nos Rio Grande. O rapaz estuda nos computadores. Por falar em computadores, na escola falam das redes sociais da Gabi. O hashtag do frete está mais forte. Eu tenho telemóvel também, Emila. Eu consigo ver. Não tens de estar a mostrar de 5 em 5 minutos. Eu nem sabia que isto era uma cena. A força dos hashtags. E eu também vou lançar um hashtag para ver se tem força. Daqui para a frente vamos ver a força do hashtag Ruben com a suca. Hashtag Ruben com a suca. Mas no meio disto eles vêm é quem? É a Pipa a falar com a Luana. E eu entendo da chatice. Porquê? Porque a Luana está sempre a falar mal dela. A Luana que está sempre a falar mal de nós. Calma, fala mais. E aqui eu fico contente com o colégio da Barra e mesmo uma escola de beta. Porque se isto fosse em chelas de onde eu vim. Patada na porta. PÁ! Olha lá, ô puta! Estás a falar com essa vaca! Que era muito mais bonito. Eu nem conseguia imaginar alguém com uma margarida corceira a dizer assim palavrões. Mas gostava. Fala mais. Que merda é esta? Calma. Não, não. Ela está fora das Ruby Blue. De quem? Está fora do quê? Das Ruby Blue, da banda. Ah, elas também têm uma banda. Ei, caralho. Foda-se. Ui, ui. Banda. Caraças. Esta merda antes era... Pá, vêm aí um concurso de dança. Agora já é uma cena... Não, agora são bandas. O último episódio vai aparecer um musical. Está fora das Ruby Blue. Elas têm uma banda. Em nenhum momento dizem que elas têm uma banda. Que safoda. Têm uma banda. Nem a miúda sabia. O que é que é as Ruby Blue? É a nossa banda. Ah, a gente tem uma banda. Pois é. Ela também não sabia. Não leu o Guel. Só leu até este episódio. Mas ainda não se falou em nada da puta da banda até agora. Não interessa. Isto mais tarde dá-lhe fazer sentido. Mas não. Ao menos é aqui. Pá, num ambiente de Betos. Só que há Betos que não sabem que são Betos. Eu não sou Betos. Desculpa lá. Tens que avisar o teu cabelo que ele ainda não sabe. Está melhor que eu que eu não tenho cabelo de porra nenhuma. Porque não tenho. Entretanto, no refeitório há também uma discussão entre a Gabi e a Olivia. Vias falar um bocadinho mais alto? Ah, estavas a ouvir? Não. A carapuça serviu? Não. Não cresceu muito, não estalou muito, mas eu gosto sempre de ver uma ótima catfight. Só que se duas gatas já é muito, porque não me tem mais gatos ao barulho. Porquê? Roubaram-me uma escada e um gato. Vem a velha do gato. Para dentro da escola. Roubaram-me um gato e um escadote. Que elas entravam pelo quintal e levaram-me a escada e o meu gato. Onde está o meu gato? Esta merda para mim é impagável. A ideia do roubaram-me um gato e um escadote. E esta cena dá merda. Esta cena tem piada. Tem uma banda sonora do fundo. E deu quase aquele cheirinho, aquela vibe a morangos com açúcar originais. Agora eu gostei. E nisto vamos para a final da prova de serve. Porque o Miguel conseguiu passar aquela fase, como é óbvio, que é o herói. E vai à final. Quem? Ele e o Santiago. E veio o patrocinador da prova até com o Miguel. E diz, olha... Se tu as ganhares, como nós queremos que tu ganhes, o patrocínio para a próxima temporada é teu. Pá, tu és bom. Se tu ganhares, a gente patrocina-te. E a malta, uiih, os gais curtem ti. E há, mano. Mas se tu ganhares... Ou seja, ele pode ter a puta da mesma conversa com o Santiago e chegar ao Pedro e dizer, olha Santiago, como é que é? Se tu ganhares, o Miguel ganha moral. E o Santiago precisa de lhe distribuir a moral. E diz-lhe... Adormeci com uma mensagem boa da Olivia. Adormeci com uma boa mensagem da Olivia. Isto é o equivalente dos Betts a dizer... Entretanto, há um corte na cena do surf e vemos o Simão a chegar a casa. Com o envelope. Serve um copo de whisky. Pumba. Bêbado. Bêbado. A meio da tarde. A meio da tarde. Isto é bêbado profissional. Ficar a bêbada à noite é fácil. A meio da tarde. Voltamos para a prova do surf. Vemos a prova. Quem ganhou? Ninguém sabe. Volta a cortar para o Simão. Continua lá a chorar com o envelope fechado. Ele ainda nem sequer abriu o envelope. Então, não é? Está com o que está dentro do envelope na mão. Não, está só com o envelope. É mais dramático. E pumba. Mais um copo do whisky também. Entretanto, voltamos para a prova do surf. Que é a ganha pelo Miguel. Olhe, não estava à espera. Sou sincero, não estava à espera. O malta vai festejar e tal. Ei, como é que é? Ganhaste a prova do surf? E o Fred diz-lhe isto. Aqui toda a gente está aqui nesta mesa. Ninguém nunca duvidou de ti. Ninguém nunca duvidou. Ninguém nunca. Se disseres nunca, nunca, ninguém daqui duvidou, é uma coisa. Se disseres ninguém daqui duvidou, é uma coisa. Se disseres ninguém daqui nunca duvidou, significa que eles duvidaram. Porque uma coisa é nunca ninguém duvidou, outra é ninguém nunca duvidou. Porque uma coisa é nunca ninguém duvidou, outra é ninguém nunca duvidou. Dá sentido totalmente diferente à frase. é o que eu digo, o gajo que escreveu esta merda estava de olhos fechado mas tudo bem, parabéns Miguel ganhaste a prova, até vai lá ao Santiago dizer mano, parabéns, ganhaste a prova em Brasília tampouco o gajo vai para casa, chega à casa e vê o pai dele bêbado o gajo pega no envelope e vê, e pega no telemóvel do pai e vê, aquele cagou-lhe na boca diz que o traiu, ou seja ela foi para Londres e depois mandou-lhe as fotos pelo correio foda-se, o trabalho que ela se deu só para lhe dizer olhe, desculpe, sou puta dia a seguir o Miguel, está está transtornado com isto tudo, chega à escola o Olívio tenta falar com ele, desta vez é ele que não quer é bem feito, pela não ter puta da mania ah é quando eu quero, não, não não é assim, e é normal porque se a mãe dele já tinha morrido, agora a mãe que mete os cornos ao pai já é a segunda mãe que o puto perde, uma mãe já é chato perder duas, e o Fred chega ao pé do Miguel e diz puto, já viste as mensagens, já não, vi as mensagens o gajo vê as mensagens, pá o patrocinador diz que não o vai patrocinar porque não apoia a violência, e quem é que o patrocinador passa a apoiar? claramente a marca não se quer associar, então vou eu ficar com o patrocino o Santiago, como é que a informação da porrada lá no iceberg ou no frigorífico, ou caralho, chegou aos ouvidos do patrocinador? Não se sabe, mas eu acho que foi o Duarte agora entro também, nisto o Cromio recebe uma chamada da inspetora ei, inspetora, então tem novidades boa, 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 ok boa, já tem novidades meu Deus, e agora há aqui um momento que nos engana que nos faz duvidar de tudo, que é as imagens vieram do meu telemóvel tu queres ver que foi o Cromio? se bem que o Cromio sai e lembra-se que na festa ele tinha perdido o telemóvel quem é que lhe o devolveu? eu sou do meu vídeo acho que é isso a trama intensifica-se quem é que fez aparecer Carolina? não sei, mas nós vamos descobrir para a semana ou na outra, não sei porque os vídeos vão continuar aproveito para dizer que aqui no canal já saiu o vídeo do Hell's Kitchen que saiu há bocado amanhã saio do Big Brother amanhã saio do Big Brother Ruben, porquê é que não promoves todos os espetáculos do negro? porque, felizmente, já está tudo esgotado daqui para a frente muito obrigado a toda a gente que comprou bilhetes e a gente volta a ver-se no próximo vídeo, tá? então vá, malta vai logo vai logo, malta vai logo